Está estressado? Já falou. Está cansado? Vai pescar! Não precisa pescar, não. Mas pescar faz muito bem. Mas para combater seu estresse, está aqui a solução. Cansaço, perca de memória, esgotamento, desânimo. A partir dos 40 anos, o negócio está ficando feio aí? Está precisando dar uma revigorada na sua mente e no seu corpo? Eu vou ensinar para vocês como você pode resolver isso. Não é isso, Maria? Oi, seu André. Graças a Deus. Vai me tirar aquelas canseiras das pernas. Cansaço das pernas, tudo. E o Zé, seu marido, Maria? Uai, seu André. Eu queria aproveitar e dar um beijo para o meu marido, Zé, que está me visitando, seu André. Oi, Zé. Fala oi aí para o seu André. Oi, seu André. Fica bem? Esse é o Zé? É, o Zé, meu amor da minha vida, que não me larga por nada, só me larga dos burros, seu André. Ele deixou os burros lá, Maria? Lá em Monte Carmelo? Ele deixou, né, Zé? Mas você vai ficar aqui com eu, né, Zé? Vou ficar só um pouquinho, só um tiquinho de nada. Por que, Zé? Porque eu estou muito cansado, seu André. Esse eméreo é bom ou não é? É bom, Zé. Então, logo, logo, você pode tomar e voltar para Monte Carmelo para cuidar dos bois lá. Dos bois não. Dos burros, né? Tem boi também? Tem, tem um pouquinho de boi, mas a maioria é os burros mesmo. É os burros mesmo. E você não larga os burros não, Zé? Não largo nada desse mundo. Por que, Zé? Você identifica com os burros? Ah, são meus companheiros. Isso, André. Na realidade, é tudo igual. É tudo família. Pensa igual, né, Maria? Isso, André. Olha, aqueles burros que nós não tive tempo de filho. Ele tem que esburgo. Gosto mais dos burros do que de mim. Ô, Zé. Então, vamos cuidar desse esgotamento aí, desse cansaço. Olha, se você está igual o Zé, cansado, esgotado, sem vontade de fazer nada, você vai tomar essa vitamina, que é a vitamina dos campeões. É o CRAF. Você vai tomar duas ampolas, num pouquinho de água, de manhã, ali para as 10 horas, e durante 10 dias. Depois, você vai continuar tomando uma ampola só. O tratamento é três caixas. Eu já misturei aqui, para a gente ganhar tempo. Você vai comprar esses extratos fluídos de ervas, e vai misturar, fazer um composto para cansaço, estresse. Olha, com isso aqui, você vai ter mais vontade de fazer tudo, e até de namorar. homens e mulheres. Olha, extrato fluído de damiana, 100 ml, extrato fluído de marapuama, 100 ml, extrato fluído de maca peruana, 100 ml, extrato fluído de moringa. A moringa, ela tem mais de 90 mimoácidos, mais de 40 diframatórios, mais de 40 vitaminas, previne o envelhecimento, acaba com esgotamento físico e mental. Catalônia mexicana, é ótimo para memória, para estresse, para esgotamento, 100 ml. Alecrim, 100 ml, que melhora o sistema nervoso, é um tônico do coração. E por último, ginseng, 100 ml. Misturou tudo, você vai tomar, uma colher de sobremesa, e meio copo de água, antes do almoço, e antes do jantar. Faça esse tratamento aí, durante uns 4 meses, que você vai sentir, na primeira semana, uma diferença enorme. Se tem alguma dúvida, quer entrar em contato com a gente, quer saber onde você pode encontrar, esses produtos, de qualquer lugar do Brasil, só ligar para a gente, 011-29-50-2304, 011-29-50-2304, ou se você preferir, você pode mandar, uma mensagem para a gente, 011-99-162-9753, 99-162-9753, um abraço a todos, e abraço para você, Zé! Abraço, André! Obrigado pela visita! Ah, eu que agradeço! Até mais, gente! Boa saúde!